Estou tudo de vermelho, mas não estou de lado. Que horror. E é que isto aqui está um bocadinho calor e frio. É estranho, gente. Mas pronto. Vamos gravar. Acción. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Vocês estão a ver o meu cabelo? Eu agora consigo prender o cabelo. Uau. O que é que eu ia dizer? Bem, gente, eu hoje vou gravar um tutorial. E não sei ainda como é que se vai chamar. Eu tirei algumas coisas, mas também ainda não sei o que é que a Andrea vai fazer. Portanto, vamos começar. Então pessoal, já me aproximo de vocês e também já fiz as minhas sobrancelhas. Bem, eu já estou aqui no meu estúdio desde as 5 e são 6 e meia. Só agora é que estou a gravar. Um espetáculo. E há, gente. E há. Bem, gente, não liguei a minha cara, mas eu acho que isto deve ser do acessador. Espero que estou a desligar e isto fica muito frio. Pronto, gente, não é? Esta cara vai melhorar, tá? Bem, eu vou começar pelo... Eu ainda não sei bem o que vou fazer. Provavelmente eu já vou dar um título a este tutorial, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas, com certeza, eu vou só fazer olhos para vocês, ok? Porque eu vou deixar o vídeo da pele, neste caso, de algo que eu vou fazer review, para outro vídeo. Por isso, já sabem. Pelo Isbase, 02, Rumor. Always, 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 always. Always. I... Portanto, gente, eu vou começar com uma sombra clarinha, não vou já já meter a sombra escura, mas sim vou trabalhar uma clarinha, porque eu hoje quero fazer, já tenho mais ou menos em mente, eu vou usar a paleta da Masquerade, a cor Burkina, Masquerade, tá? E agora com a mesma cor eu vou começar a trabalhar o esfumado, tá bem? Com a mesma cor. Olha bem, gente, agora vou usar aqui o Cassie, também é da Magic Palette, vou usar mesmo aquele clarinho e eu vou clarear esta zona. Bem, eu agora vou com o mesmo pincel, eu vou escurecer o meu canto todo, tá? E vou usar o Zulu, Zulu. Aqui é o meu canto externo, e eu vou aplicar a cor só, tá bem? Só neste cantinho. Ok? E pronto, voilà! Está-se a transformar, ok? Agora vou usar a cor mais escura, o Fulani, que é um castanho ainda mais escuro, e vou fazer o mesmo processo por cima do que já fiz, ok? Vou fazer porque é outra cor que eu quero colocar. Eu continuo a não gostar deste lado. Há sempre, digam-me, digam-me aqui nos comentários, vocês também têm um lado que gostam mais do que o outro? Já, eu tenho, eu gosto mais deste, porque parece que tenho mais pálpebra. E este, quero mais um bocadinho. Mam, mamacita! Uai! Bem, gente, o que é que eu vou usar? Eu ainda não sei qual dos pigmentos é que eu vou usar. Mas, só um bocadinho. Ok. E o que eu estava a vos dizer, eu ainda não sei que pigmento é que eu vou usar. Este é o Shine Male, e o outro é o Shetta. Hum, qual deles é que eu vou usar? Não sei. Este ficou assim muito a olhar para mim. É parecido com a minha camisola, quer dizer, um bocadinho. Este é mesmo tipo mostarda. Que lindo. E este é um castanho clarinho. É. Ai, mas eu gosto dos dois. Mas eu acho que vou usar o Shetta, porque eu acho, tipo, eu fiquei a olhar mesmo para aquele pigmento. Não sei. Isso é pretty, não é gente? Não é igual. Shetta e mostarda. Peaches and cream. Ok, peaches and cream. E agora, vou usar fixador para aderir aos meus pigmentos. Tá? Pode ser qualquer um. E vou colocar no resto de palco. Nossa, que ele é tão pigmentado. Uau. Uau. É mesmo giro. Desculpem lá. Mas é muito bonito. Vocês entendem porque é que eu tenho os dois? Quer dizer, que tem toda a coleção da Peachy. Já, por causa disto, gente. Porque é incrível. Bem, eu, no meio, vou colocar aqui o Casa Blanca, que é um shimmer. Oi. E eu vou colocar, tipo, aqui, só para as três coisas unirem-se mais bonitinho. Vou usar aqui o Perolina, que eu ainda não usei da Stila, para colocar um bocadinho em cima, está bem? E eu ainda não usei este, mas vou usar, claro. Só vou voltar ao... Oxeta. Eu nem vou usar fixador, vou mesmo aplicar só um bocadinho. Porque eu quero que a cor fique lá, sabe? Eu vou colocar só assim por cima. E fica, tipo, aquele degradé de cores. Uma, 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 uma... Uaui. Só para um bocadinho fixador. Ok. E agora, gente, vou fazer um eyeliner só de uma ponta à outra, está bem? E vou engrossá-lo. Porque, depois, eu vou usar uma sombra preta. A gente, como a cor preta, pode ser qualquer uma, eu vou buscar o mesmo pincel. E vou aplicar o preto aqui. Eu preciso que as cores, que o eyeliner une-se com a sombra. Bem, gente, eu agora vou fazer a parte de baixo antes de colocar pestanas, está bem? Mas, primeiro, vou pôr um bocadinho do primer da P. Louise. Agora, vou começar a esfumar as sombras que usei na transição. Vou começar pela Burkina. Vou usar o mesmo pincel. Porque eu agora vou estar mesmo um esfumado, mesmo. Powerful. Powerful girl. Então, gente, já coloquei as pestanas, como vocês podem ver. E estas pessoas, quem me perguntar, são da Primark, aquelas 3D, sabem? Mas eu não sei vos dizer qual é este número. Porque eu sei que há várias de 3D, mas não sei vos dizer ao certo qual é o número destas. Só sei que estas são as mais... O que é que eu vou fazer? Eu agora vou gravar o outro vídeo da pele. E eu já volto convosco com o look finalizado para vocês. Está bem? Bem, gente, eu já concluí a minha pele. Estão a ver? Tipo, incrível. Eu vou terminar os olhos. O vídeo que eu fiz da pele, que não foi da pele, mas foi pele, vai estar no próximo vídeo. Está bem? No entanto, quando sair os dois, já está aqui no canal. É a seguir a este. É a seguir a este vídeo. Por isso, estejam à vontade. Para ir ver tudo, 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 tudo. Vou só esfumar um bocadinho embaixo com este aqui do Magic. É só uma coisa muito mínima. Só para as cores unirem-se e ficarem bonitas. Bonitas. E agora vou iluminar debaixo da sobrancelha. Com o que eu usei para iluminar o meu rosto. Este aqui, do Jeffrey. Nossa, gente. Eu hoje estou mesmo a sentir esta meia. Então, vocês não gostam de perceber. Isto está incrível. E agora, vou aplicar a máscara de pestañas. Eu não vou pôr lápis na linha d'água, embora eu também goste. Mas vou pôr agora uma máscara. Esta é da Flormar. É só para unir as minhas. Gente, vou acabar este. Porque ele está mesmo a acabar. Eu já tenho outro novo. É o Celebrity Skin. Usei imenso. 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 Eu já tenho outro. Eu já tenho outro. Eu já tenho outro. Eu já estou meia de peste. Então gente, já finalizei a minha make, adorando a minha make de hoje, não sei porquê. Sabem aqueles dias em que a make corre super bem? Este é um deles, é um destes dias. Amando. Why? Adorando, amando tudo. Ok? Bem gente, eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Já sabem, a pele vai estar no próximo vídeo, por isso vão ser o vídeo 2 em 1. Eu espero, ai desculpem, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de like aqui em baixo. De subscrever o meu canal. E eu vejo-vos no meu próximo vídeo. Bye guys. Bye. Bye.